E aí pessoal, aqui o Wilke Costa gravando aqui mais um vídeo review para a nossa comunidade e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o artigo, o último artigo que eu escrevi no blog Facebook Marketing, os 10 maiores erros de todo iniciante, onde o quinto é o mais perigoso então, para dar uma reforçada em nosso artigo, eu resolvi gravar esse vídeo e falar um pouco mais abertamente sobre esses 10 erros aí que acometem a vida de qualquer iniciante nessa plataforma, ok? Então vamos lá, nós sabemos que o Facebook hoje é uma plataforma que além de ter o poder social o poder de interação entre os usuários, tem o poder também de oferecer para os comerciantes para as pessoas que trabalham com marketing, o poder de realizar negócios, realizar parcerias e tudo mais então, tudo isso abrange o que nós chamamos de Facebook Marketing, que é fazer marketing no Facebook, ok? Só que alguns iniciantes, quando estão começando nessa área de utilizar o Facebook para fazer marketing eles cometem alguns erros, erros que muitas vezes são erros básicos e muitas vezes que perduram por longo tempo até que ele caia na real e veja que realmente está cometendo um erro então, para você que está iniciando agora nessa plataforma, que quer fazer da forma correta é interessante demais você continuar assistindo esse vídeo e ler também o nosso artigo aí ao qual eu deixo o link aqui na descrição então, esses 10 erros aqui, se você conseguir evitar, você vai já começar com o pé direito e já vai começar na frente da maioria dos iniciantes que iniciam nessa ferramenta então vamos lá, o primeiro erro é justamente apostar todas as fichas no tráfego pago então, muitas pessoas falam assim, ah, Facebook, então vou investir em anúncio muitas pessoas hoje utilizam o Facebook e só investem em anúncios isso está errado? Não! anunciar no Facebook é uma excelente forma de fazer negócio não só para divulgar infoprodutos, conquistar novas pessoas aí na sua audiência trazer muito tráfego para o seu negócio, é uma excelente forma só que não só de tráfego pago nós devemos viver temos outras fontes de tráfego que são advindas do próprio Facebook que podem e vão ajudar você a trazer tráfego para o seu negócio então você não pode apostar todas as fichas no tráfego pago até porque um dia, se você não tiver retorno, você vai gastar dinheiro em vão então você tem os grupos no Facebook, que é uma alternativa gratuita tem as fanpages, tem o seu perfil social tudo é uma questão de você saber implementar as estratégias corretas para trabalhar com esses recursos, não adianta nada você também ter os grupos aí ao seu dispôr e sair colocando aí spam em todos os grupos então você tem que saber trabalhar de forma profissional com essas alternativas que o Facebook dispõe gratuitamente então o primeiro erro do iniciante é apostar todas as fichas no tráfego pago e esquecer as alternativas gratuitas, ok? o segundo erro é esquecer o aspecto social o que é isso? as pessoas que estão iniciando no Facebook muitas vezes elas esquecem que aquilo ali é uma rede social as pessoas estão ali no Facebook para interagir para comentar, para compartilhar para ter um entretenimento bem bacana então o Facebook ali é uma rede social ele não é uma plataforma inteiramente exclusiva para negócios você tem que também interagir se a pessoa comentou a sua postagem vai lá, interage com ela, comenta, compartilha da opinião e isso vai fazer com que você crie um laço mais íntimo com a sua audiência as pessoas vão saber que você realmente se importa com a opinião delas se você esquecer esse aspecto social você vai virar um robô magnetizado aí, mecânico mesmo que está interessado somente em realizar negócios você não está preocupado com a parte social que a rede do Facebook dispõe ok? então não podemos esquecer o aspecto social essa parte é muito importante para que a plataforma funcione perfeitamente bem com o seu negócio alinhado ali, juntamente com ela, ok? erro número 3 o problema da overdose de informação esse problema aí, acredito eu, que hoje em dia ele teve uma redução por quê? porque o Facebook implantou novos algoritmos que possibilitaram essa redução da overdose de informação antigamente as pessoas criavam fanpages e colocavam ali de 5 em 5 minutos, 2, 3 postagens as pessoas, principalmente os usuários, as pessoas que curtiam aquelas páginas eles eram lotados, eles eram lotados com muita informação nos seus feeds de notícia as páginas jogavam muitas postagens e automaticamente o feed de notícias dos usuários ficavam muito abastecidos de postagens que muitas vezes nem interessavam a eles próprios e isso causou uma overdose de informação que prejudicou muitas pessoas e também muitas páginas porque as páginas, em vez de fazer um trabalho profissional elas colocavam algo que pensavam a elas, os administradores das páginas que estavam trazendo resultado, mas no mesmo tempo não estavam com isso o Facebook reduziu o alcance das páginas possibilitando assim o menor índice de visualizações das pessoas que curtiam as suas páginas o ideal aqui é você evitar colocar 20, 30 postagens por dia na sua fanpage o ideal é você postar de 3 a 5 vezes em horário pré-definidos que isso vai te trazer aí um retorno bem legal e outra coisa interessante nesse problema é você colocar conteúdo de qualidade conteúdo que chame a atenção do leitor conteúdo esse que faça com que o leitor tenha vontade de permanecer curtindo a sua página tranquilo? então evite esse problema da overdose da informação não poste muitas coisas no mesmo dia não poste 30 ou 40 vezes no dia isso não vai te trazer retorno só vai te causar perda de tempo erro número 4 ignorar as regras muitas pessoas, principalmente as pessoas que anunciam no Facebook elas ignoram as diretrizes do Facebook elas não leem as regras e por isso futuramente em suas estratégias elas acabam se frustrando por quê? porque muitas vezes o Facebook bloqueia a conta ou cancela e eles não sabem por quê? porque não sabem? porque não leram as diretrizes não leram as regras então é importante demais antes de consolidar um trabalho sério dentro do Facebook você ler as regras saber o que pode e o que não pode fazer dentro da plataforma para que lá na frente você não venha se constranger e perder todo o trabalho que você tinha feito anteriormente beleza? o erro número 5 que eu considero o pior de todos é ser preguiçoso isso não só vale para o Facebook mas para qualquer negócio que você venha a começar ou qualquer empreendimento se você for preguiçoso se você for um procrastinador nato você realmente não vai ter sucesso no seu empreendimento então aqui no Facebook não é diferente você não pode ter preguiça de responder os comentários dos seus seguidores você não pode ter preguiça de postar novos materiais dentro da sua fanpage na sua página você não pode ter preguiça de trabalhar de fazer com que a coisa funcione então se você for preguiçoso você não vai ter sucesso nem no Facebook nem muito menos em qualquer outro empreendimento que você venha a idealizar aí futuramente então esse erro número 5 para mim é o pior de todos que pode acabar antes mesmo de iniciar o seu projeto o erro número 6 é a obsessão por likes muitas pessoas aí tem páginas aí que eles acham que quanto mais likes tiver melhor para eles mas não é bem assim likes é uma métrica importante é porque ela mostra através da prova social que a sua página tem muitas pessoas que estão ali né estão engajadas ali dentro da sua página só que existe um porém eu posso ter um milhão de likes dentro da minha fanpage mas eu posso ter apenas 500 pessoas que realmente estão engajadas quando eu falo engajadas é aquelas pessoas que compartilham que comentam né que curtem suas postagens não adianta nada você ter um milhão de curtidas e não ter nem um terço disso curtindo ou comentando as suas postagens então essa obsessão por likes tem que acabar conseguir likes é bom? é porque é uma métrica importante mas nem só de likes você deve viver você tem que procurar engajar a sua audiência seja através de compartilhamento de comentários de curtidas dentro das suas postagens e assim por diante beleza? o erro número 7 é utilizar muito texto as pessoas entram no facebook elas não querem entrar no facebook para ler duas, três laudas elas querem ali muitas vezes interagir hoje em dia a gente vê muito ali no tempo do nosso feed de notícias muitos vídeos né a gente gosta de compartilhar vídeo gosta de compartilhar imagens quando a imagem ela está bem alinhada com o seu pensamento naquele momento você vai lá e compartilha então textos hoje muitas vezes não são necessários e são digamos assim eles passam despercebidos pelas pessoas que utilizam facebook eu pelo menos quando eu estou navegando quando eu vejo um texto enorme ali eu já passo direto eu posso até ler o primeiro ou o segundo paráforo mas não dou continuidade porque logo lá acima do feed vai aparecer uma imagem ou um vídeo que eu vou interagir melhor do que se fosse com um texto então quando você for implementar as estratégias dentro do seu facebook não utilize muito texto né utilize aí um ou no máximo dois parágrafos para poder chamar a atenção do seu seguidor beleza? o erro número 8 é não focar no branding ou seja, na construção e solidificação da sua marca muitas pessoas possuem aí páginas, perfis mas eles não trabalham uma parte do branding da solidificação da sua marca então quando você trabalha com postagens quando você posta uma imagem quando você posta um vídeo é muito importante que você deixe transparecer que existe uma marca que está sendo construída a partir daquele material um exemplo bem bacana disso é a página do geração de valor as imagens que eles compartilham são imagens que chamam a atenção pelo fato de o conteúdo ser de qualidade e também pela questão de ele sempre estar divulgando a sua marca do GV então se você procurar no facebook geração de valor você vai encontrar conteúdo bem extenso de qualidade mas que ao mesmo tempo está alinhado com o branding com a construção da marca e a popularização da mesma então foquem no branding também porque é importante demais para que a sua marca seja conhecida no mercado o erro número 9 é ignorar os insights o que são isso? são as estatísticas da sua fanpage por exemplo muitas pessoas não sabem mas quando elas criam as fanpages e quando essas começam a se popularizar o facebook dispõe de um painel para você poder mensurar os seus resultados seja em número de fãs em número de curtidas em número de compartilhamentos você vai poder mensurar de acordo com o que você está almejando de acordo com a meta que você estipulou se está tendo resultado ou não então não ignore os insights vai lá veja o que está sendo realmente feito o que realmente está trazendo resultados procure melhorar e aumentar os resultados ok? e para isso você tem uns insights aí que vão te ajudar super bem nessa tarefa e o último erro o erro número 10 é ser chato quando eu falo chato é aquela questão de você ter um trabalho dentro do facebook isso é chato realmente por quê? porque as pessoas curtem a tua página eles podem até ver em algum material que você compartilhou curtiu o teu material e já curtiu a tua página e está ali esperando novos materiais mas ele não percebeu que aquele material foi o primeiro dentre vários outros que você compartilhou que não era chato e quando ele curtiu a tua página ele percebeu depois das outras postagens que você colocou que você compartilhou muita coisa que não tem valor coisa que não tem utilidade e isso se torna chato para o usuário a ponto de ele ir lá e dar o dislike na tua página então não seja chato compartilhe conteúdo bacana mantenha simplicidade mantenha a coerência de conteúdos que você está compartilhando que eu tenho certeza que as pessoas em vez de dar o dislike eles vão compartilhar cada vez mais o seu material e trazer novas pessoas para a sua fanpage para a sua base de seguidores ok? então não seja chato no facebook não compartilhe demasiadamente muita coisa muitas postagens no mesmo dia isso vai te trazer um retorno negativo e vai fazer você se tornar uma pessoa chata nessa rede social certo? não seja preguiçoso lembrem-se não seja preguiçoso seja uma pessoa que tenha uma gentileza quando responde as mensagens que seja participativo que compartilhe material de qualidade que esteja sempre ativo para que as pessoas possam ver que você se importa com esse trabalho que você vem realizando e com a opinião delas principalmente beleza? então pessoal esses são os 10 erros que eu considero os piores erros para quem está iniciando e se você conseguir evitar esses quando começar no Facebook eu acredito e tenho quase certeza que você vai ter sucesso beleza? qualquer dúvida podem comentar aqui abaixo do vídeo ou deixe um comentário lá no artigo que eu vou estar respondendo se você gostou desse vídeo deixe um like aí compartilhe com a tua audiência porque esse engajamento de vocês é importante demais para que eu possa dar continuidade nesse trabalho e trazer novos materiais aí futuramente beleza? forte abraço sucesso e até a próxima tchau Obrigado.